Tá machucado, não tá? Terminou a maratona e tá cheio de dor. Aquela dor no joelho, aquela dor no quadril, tornozelo tá incomodando, tá dolorido. De repente isso aconteceu depois da maratona, ali três semanas depois da maratona. Um mês depois da maratona aquela dor começou a aparecer, não é verdade? Fala que é verdade. Ah não, você vai fazer a maratona ainda? Tá faltando aí um mês pra maratona, não é? Você vai fazer o que? Vai fazer a SP City? Vai fazer Floripa? Blumenau? Buenos Aires? Fica ligado, fica ligado porque hoje eu vou falar da importância da recuperação pós-maratona. Se você já tá machucado, já tá lesionado, já tá com dor te incomodando, vamos prestar atenção pras próximas. Se você não tá, não deixa isso acontecer com você. Eu sou Valdir Braga, este é o canal Corrida e Performance. Vamos lá pessoal, aqui o canal é sem enrolação. Vocês sabem que vem coisa boa por aí, eu vou falar sobre recuperação pós-maratona pra evitar lesão, pra que vocês não se machuquem. Muita gente se machuca, eu tenho escutado muita gente. Alunos do canal Corrida e Performance, outros atletas em geral, tá todo mundo se machucando no pós-maratona. Isso não pode mais acontecer, eu vou entregar tudo aqui pra vocês. Como já vem coisa boa, vocês sabem que é coisa boa, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Atitude pequenininhas. Bora passar dos 30 mil inscritos, tá bem pertinho, bora! Conto com você, tá bom? Vamos lá! Gente, correr a maratona não é brincadeira. São 42.195 metros batendo o pé no chão um após o outro. Algo que varia entre 2 e 6 horas de esforço repetitivo, pé batendo no solo. Isso causa dois tipos de desgaste em vocês. Causa um desgaste físico, que é bem evidente, e um desgaste mental, que também acaba se tornando evidente. Então, quando termina a maratona, você tá destruído de duas maneiras. O seu físico tá muito, muito destruído, por quê? Várias micro-lesões na sua musculatura. Então, a musculatura tá toda destroçada. As articulações também estão debilitadas. A capacidade elástica dos tendões em absorver impacto tá muito reduzida. Antes você corria com tênis, era macinho. Agora parece que tá correndo com taco de madeira. Toque, 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 toque. Por quê? Não consegue mais absorver o impacto e responder na forma de propulsão. Então, tá tudo abalado do ponto de vista físico. E do ponto de vista mental? Cara, você passou semanas focado, dieta, treino, recuperação, várias questões motivacionais. Durante a prova, principalmente ali nos 7 quilômetros finais, muita força de vontade, muita mentalização positiva, muito foco. Foco no pace, foco na respiração, foco na linha de chegada. Quando você termina, seu cérebro tá exausto. Eu costumo ficar uma semana fora do ar. Depois que a minha mente começa a ir voltando ao normal, eu começo a me sintonizar no mundo. Mas a primeira semana pós-maratona, eu estou super aéreo, tamanho desgaste do cérebro. Então, tudo isso precisa de recuperação. E se essa recuperação não for bem feita, se vocês anteciparem isso, se pular etapas, vai se machucar, vai começar com aquela dorzinha chata lá na crista ilíaca aqui no quadril, aquela dorzinha chata na lateral do joelho, aquela dorzinha lá embaixo na inserção do Aquiles. E quando você vê, você tá lesionado e não corre mais. Como é que a gente resolve isso, professor? Vamos lá. Foco na recuperação. Cruzou a linha de chegada? Pegou a medalha? Sua recuperação começa ali. Como assim, professor? Começa ali. Sabe como ela começa? Comece caminhando. Muitas das maratonas grandes aí fora, você tem que caminhar quase um quilômetro, às vezes até mais de um quilômetro, desde que você cruza a linha de chegada, até você pegar medalha, pegar bolsa, pegar alimento, tirar foto com os fotógrafos. Tudo isso você vai andar pra caramba. Esse caminhar, ele já ajuda você a se recuperar. Para além disso, nas primeiras 24 horas, nutrição. Foco na nutrição. Tem que se alimentar. Maratona, exaure as nossas reservas energéticas. Então, terminou a prova? Joga a caloria pra dentro. Que caloria, professor? Qualquer caloria. Bons carboidratos, maus carboidratos. Depois da prova, teu corpo tá uma esponja. Ele quer repor todo o glicogênio que ele perdeu. E a gente quer quebrar. Quebrar aquela fase de catabolismo, ou seja, de destruição, e colocar o teu corpo o mais rápido possível em reconstrução, em anabolismo. Seu corpo tem que entrar em anabolismo o mais rápido possível, em reconstrução. Tira a destruição, coloca o corpo em reconstrução. É isso que a gente tem que fazer. E aí, ah, eu sou muito metódico com a minha alimentação, professor. Como que eu devo fazer? Quatro partes de carboidrato pra cada parte de proteína. Em linhas gerais, pra cada 80 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína. Isso você vai colocar o teu corpo em anabolismo, em recuperação. Faça refeições espaçadas, mas constantes. Não coma tudo de uma vez. Vá se alimentando a cada duas horas, a cada três horas. Nas primeiras 24 horas. Isso é crucial. Acompanhado disso, hidratação. Faz a sua hidratação. Professor, e aquela cervejinha? Professor, eu posso tomar uma cervejinha pós-prova? Pode. Uma cerveja. Não tem nada demais você celebrar a sua conquista. Foi muito legal. Cara, mas não vai encher a cara. Por que não, professor? É o meu dia. Eu mereço. Merece. Só que do ponto de vista de recuperação, e eu tenho que ser muito responsável aqui pra falar isso, o que acontece quando a gente enche a cara de álcool? O álcool, ele bloqueia a regeneração muscular. Então, se você, pá, 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 tô feliz, tô contente, bati meu RP tal, e enche a cara, o álcool vai travar a sua recuperação muscular. Então, o que levaria, por exemplo, duas, três semanas, pode levar mais de um mês pra você se recuperar. Então, até uma cervejinha? Beleza. Ninguém é de ferro. Passou de duas? A coisa já fica complicada. Então, muita atenção, muito cuidado com o álcool. O álcool também vai te desidratar. E aí, desidratado, trava a recuperação também. A gente tem que botar o corpo pra se recuperar. Além disso, nas 24 horas, pelo amor de Deus, vá dormir. Sono. Sono é o melhor agente de recuperação que existe. E o gelo, professor? Posso usar gelo na minha recuperação? Pode. Pode usar gelo, sim. Gelo é muito bom pra recuperação em qualquer fase da sua preparação, principalmente no pós-prova. Mas por que então que eu devo evitar o gelo durante a preparação e usar no pós-prova? Durante a preparação, a gente precisa de adaptações fisiológicas positivas. E o gelo inibe essas adaptações. Então, embora ele seja bom pra acelerar a recuperação muscular, tanto na preparação quanto no pós-prova, durante a fase de construção, onde você está se preparando, o gelo vai inibir as adaptações fisiológicas positivas. Então, imagina, você se mata num treino de tiro, vai lá, mergulha no gelo. Pronto, você matou ali todo o seu ganho daquele treino de tiro, se esforçou à toa. No pós-prova, você não tem que ganhar mais nada, meu querido. A prova acabou de acabar. Então, joga essas pernas no gelo. Bora se recuperar. O gelo é muito bom pra recuperação muscular e vai auxiliar bastante. E massagem, professor? Tem aquelas tendas de massagem pós-prova. Posso ir lá e fazer logo uma massagem? Após a maratona, massagem imediata? Não! Por que não, professor? Lembra que eu falei lá no início do vídeo, tá cheio de micro-lesões, cara? Você tá todo machucado, tá cheio de destruições lá na sua musculatura. Tem lesões que são até maiores. E aí você vai fazer massagem, você vai apertar um machucado. Gosta de sofrer, não é verdade? Gosta de retardar a recuperação. Não faz isso. Massagem é muito legal. Três dias em diante pós-prova. Antes, evite massagem. Deixa o corpo se recuperar naturalmente. Não vá apertar essas micro-lesões que vai atrapalhar. Professor, e aquele trotinho no dia seguinte? O tradicional trotinho no dia seguinte? Cara, isso é muito velho. Isso é old school demais. Hoje em dia não se faz mais trotinho. Lembra que eu falei? Capacidade elástica tá muito reduzida. Você tá correndo em taco de madeira. Musculatura cheia de micro-lesões. Você vai correr? Não! Fica quietinho. A ciência tem mostrado mais recentemente que repousar, se alimentar, acelera muito mais a sua recuperação do que forçar a correr com aquela desculpa de, ah, eu tenho que fazer o sangue circular, eu tenho que tirar metabólicos, nada disso, para com isso. Fica quietinho na primeira semana que você vai acelerar e muito a sua recuperação. Beleza, professor, entendi. Entendi o que eu tenho que fazer pós-prova, entendi que eu tenho que esperar algumas coisas para acontecerem, principalmente massagem, eu espero uns dias, não vou trotar no dia seguinte, vou me alimentar bem direitinho, mas o que me interessa de verdade é o seguinte, quando é que eu vou voltar a correr? Me diz, professor, quando que eu posso voltar a correr? Quando que eu posso treinar normalmente? Então vamos lá, eu vou estratificar para vocês isso em quatro semanas. Primeira semana, nada de corrida, nada de nada, atividade física zero, descanso, e alimentação. Segunda semana, já posso correr, professor? Ainda não. Segunda semana também, zero corrida. Na segunda semana o que você pode fazer é um cross training. Você pode nadar, você pode pedalar, mas nada de correr, nada de impacto. Deixa essa musculatura se recuperar, deixa a capacidade elástica dos seus tendões se recuperar, depois você começa a correr. E aí na terceira semana, só e somente só, na terceira semana, você vai começar com treinos leves. Você nesse momento também pode voltar para o seu fortalecimento na academia. Até lá, os primeiros 15 dias, zero. Depois disso, você começa agora na terceira semana a voltar treinando leve. E da quarta semana em diante? Aí você vai estruturar agora o seu retorno. Continue ainda por umas duas ou três semanas treinando só leve, mas você vai aumentando o volume, mantendo a intensidade leve. E aí lá para a sexta, sétima semana, você já está pronto para começar inserindo aos poucos a intensidade, os treinos de VO2 máximo, os treinos de limiar de lactato. Mas, por favor, principalmente os primeiros 15 dias, nada de correr, se você quer voltar e não sentir dor. Ah, mas eu volto a correr no dia seguinte, eu volto a correr no final de semana seguinte. Beleza, pode ser que dê certo, mas eu estou vendo muitos casos onde a galera está voltando com uma semana, com 10 dias e está começando a sentir dor, que está evoluindo para a lesão. E aí o que adiantou? Você fez a sua primeira maratona, mas voltou agora e se machucou, meses frustrado. Aí sim, sem poder treinar, porque está com uma lesão que não devia estar, porque não soube se recuperar bem da maratona. Deixa para mim nos comentários, eu quero saber quanto tempo vocês deixam entre cruzar a linha de chegada da maratona e iniciar os treinamentos. Só para eu ter uma ideia, deixa para mim, eu quero saber. Professor, 10 dias, professor, 15 dias, eu paro um mês inteiro. Fala para mim nos comentários, deixa para mim que eu quero saber. Agora eu vou dar aquela dica bem bacana que não pode faltar. Meus livros, Cérebro do Maratonista, Pilares da Performance Humana. Vai fazer maratona? Ainda não leu? Cara, você é louco, está tudo aqui. Se quer aquele RP, está aqui. E quer fazer a sua primeira maratona bem do ponto de vista mental, do ponto de vista de preparação, dos pilares da performance? Está aqui, o WhatsApp está aqui embaixo, não deixa de pedir, ainda dá tempo. Bom pessoal, essa foi a nossa conversa, muito importante, muito importante. Eu não quero ver mais ninguém machucado, porque acelerou demais o retorno antes de estar 100% recuperado após a maratona, tá bom? Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e eu aguardo vocês com todo carinho no nosso próximo vídeo. Vou deixar um vídeo bem aqui para vocês, falando, cruzei a linha de chegada. E agora, o que é que eu devo fazer para reforçar a aula de hoje? Não deixa de assistir, está muito bacana. Vai lá! E agora, o que é que eu vou fazer para reforçar a aula de hoje?